O Pai Adorar, me prostrar Teu grande plano me salvou Jesus, sacrifício de amor Meu louvor está subindo Minha voz está ouvindo A canção tocar No tom de sua glória Nome santo só tu tens Jesus Majestoso só tu és Jesus Nome santo só tu tens Jesus Majestoso só tu és Jesus Adore a Ele De sua glória No céu Meu Pai ouvindo Meu coração Rendido Tu tens Tu tens Jesus Eu no céu Se não a ti E na terra 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 Jesus Nome santo só tu tens Jesus Oh Majestoso só tu tens Jesus 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 Te amo E na terra Jesus Obrigado.